Olá, meus amigos! Bem-vindos à Escola da Vida, essa escola que nos ajuda a crescer e evoluir e ter a vida que sempre sonhamos. E você que faz parte desse exército de despertos e está nos acompanhando, deve ter assistido aí a série Conexões, que foi extremamente especial para a gente, porque afinal de contas, pessoal, não dá mais para viver sem se conectar, já que somos seres sociais. E dentro desse contexto de conexões, muitos de nós assumem cargos e esses cargos nos dão poder. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero te convidar a aprender um pouquinho mais sobre isso, tanto para que você possa se polir como essa pessoa que está no poder, quanto como você também possa lidar com as pessoas que estão no poder e que, no momento, estão aí, de certa forma, gerenciando um pouco ou uma parte da sua vida. Então, vamos lá! Mas antes disso, solta a vinheta! Para a gente começar, então, eu quero te trazer aqui o conceito de poder e vou te pedir licença para eu ler aqui o que diz o nosso dicionário. Ele fala que poder é o direito de deliberar, agir, mandar e exercer autoridade. Soberania é posse de um domínio, da influência ou da força. O poder, pessoal, ele é uma palavra latina que significa ser capaz de. E dentro desse contexto das conexões, o poder social, que é o que a gente vai focar hoje aqui, é a nossa capacidade de influenciar a sociedade de alguma forma, influenciar os outros que estão ao nosso redor. E isso a gente faz por meio do nosso discurso, por meio da nossa oralidade, da nossa capacidade de expor as nossas ideias e fazer com que outras pessoas comprem essa ideia e comecem a caminhar junto conosco. E a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Mas também, para que a gente possa, muitas vezes, chegar a essa condição de poder, a gente precisa utilizar do carisma, né? A gente precisa conquistar as pessoas. Obviamente que se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que muitos das pessoas que estiveram no poder não se utilizaram do carisma, mas da força, né? Mas hoje, nas condições que temos e diante da quantidade de conhecimento a que estamos expostos, nós, muitas vezes, não aceitamos esse poder imposto. Então, as pessoas têm se utilizado aí do carisma, né? Para que as outras pessoas comecem a segui-la. E também, né, muitas vezes, a gente vai se utilizar das posses que a gente tem, ou seja, de como que a gente pode utilizar os recursos que temos para fazer negociações, né? Para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Então, obviamente, que estar no poder faz com que a gente precise lidar com alguns conceitos como negociação. Então, a gente precisa ter essa capacidade de persuasão, né? E também de sedução e conhecimento. Além de ser uma pessoa extremamente convincente, né? Porque a pessoa que está no poder, ela, antes de estar no poder, ela precisou ter apoiadores para chegar até lá. E para que ela tivesse esses apoiadores, ela precisou se galgar dessas habilidades, né? Que a gente acabou de comentar aqui. Então, é muito importante que se você quer ser um líder, se você quer ter poder, se você quer estar no palco, de fato, da sociedade, você vai precisar aprender a lidar com essas habilidades de convencimento, de persuasão, de negociação, de sedução e também de conhecimento. Porque sem o conhecimento, você não vai conseguir fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. O contexto de poder que a gente quer trazer hoje aqui é um contexto que muito se fala e muito se tem estudado ao longo da história. Você já deve ter ouvido Maquiavel, né? Uma frase de Maquiavel que diz Dê poder a alguém e você vai conhecer quem, de fato, é esta pessoa. Então, lidar com o poder é lidar com uma contradição. Porque você tem aí dois caminhos quando você tem essa ferramenta em suas mãos. Pois um deles seria no fato de que quando você tem poder, você tem aí uma infinidade de possibilidades e oportunidades. Mas também, por outro lado, você começa a lidar com algumas questões que a neurociência explica, questões essas que acontecem no nosso cérebro, que aguçam a verdadeira essência que temos e o verdadeiro motivo pelo qual gostaríamos de ter poder. É nesse momento em que estamos lá em cima, sentado no trono, vamos dizer assim, que o verdadeiro propósito ao qual nós gostaríamos de ter o poder, ele vem à tona. Então, muitas vezes, se a gente voltar na história mais uma vez, a gente vai ver pessoas poderosas se apresentando como tiranos. Pessoas poderosas se usando da sua condição para humilhar as pessoas, para fazer o rebaixamento de outras pessoas em prol dos seus desejos e anseios próprios, de sua família e daqueles aos quais amam. A gente vê isso na monarquia, vê isso com os faraós e vê isso em muitas condições, até mesmo hoje em dia em alguns países. Tem um livro do Dacia Keltner que se chama O Paradoxo do Poder. Como ganhamos e perdemos influência. E esse pesquisador é um professor de psicologia do Laboratório de Interações Sociais da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele estuda esse assunto há mais de 20 anos. E foi isso que motivou ele a escrever esse livro. Esse é um livro que traz uns insights e ensinamentos muito importantes sobre esse assunto. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que o poder se comporta no nosso cérebro como uma força vital. E muitas vezes a gente experimenta essa força vital de tal forma e liberam tantos neurotransmissores e tantas sensações de prazer que muitos de nós não sabemos lidar com elas. E aí a gente começa a ficar viciado naquela sensação de quando estamos na liderança, no poder, quando temos N possibilidades à nossa frente. E o fato de causarmos impacto no outro ou na sociedade ou naquele local em que estamos, naquele contexto social em que nos encontramos ele libera uma quantidade enorme de dopamina. E a gente começa a ficar impulsionado cada vez mais a querer mais daquilo e também a querer atingir os objetivos no qual estamos nos propondo. Então a gente começa a se arriscar mais e muitos de nós começam a agir de maneira egoísta porque dentro de nós começa a haver uma modificação no sentido de que eu sei o que estou fazendo. Eu recebi os aplausos e por isso eu sei o que estou fazendo. E muitos esquecem que por saberem o que estão fazendo as outras pessoas que estão à sua volta não sabem o que é certo e o que é errado. E elas começam a acreditar que só ela pode ditar as regras. Só ela pode a partir de agora dizer o que é certo e o que é errado como devem ser feitas coisas ou como não devem. Então muitos de nós, quando estamos nessa condição nós começamos a agir de maneira impulsiva de maneira egoísta, de maneira agressiva. E algumas características que essas pessoas que não estão entendendo a verdadeira condição em que se encontram que muitas vezes estão ali para causar um impacto positivo na sociedade não só para trazer alguma positividade para si mesmo essas pessoas têm umas características. Por exemplo, quando estão numa roda de conversa elas interrompem os outros elas falam coisas que muitas vezes podem magoar as pessoas elas fazem brincadeiras inadequadas porque elas acham que elas podem tudo. elas começam a acreditar que não existem limites vamos dizer assim. São pessoas que muitas vezes quando são contrariadas elas gritam elas xingam elas não têm uma inibição comportamental elas começam a esquecer um pouco a moral e a ética porque começam a acreditar que elas são as fazedoras desta moral e desta ética e que os outros devem segui-la mas que ele que agora está no poder não precisa mais. E o que esse pesquisador mostrou no seu trabalho é que muitas dessas pessoas quando se encontram no poder elas têm uma maior chance de se tornarem sociopatas. Por quê? Porque elas começam a diminuir a sua capacidade de empatia. E houve um estudo que não foi feito por esse pesquisador mas que vem a calhar com essa história que ele pegou pessoas e falou para essas pessoas contarem um pouco sobre suas histórias e eles perceberam que as pessoas que tinham mais histórias de dominação do que de humilhação para contar elas tinham menos neurônio espelho ou seja, elas tinham menos capacidade de colocar-se no lugar do próximo ou seja, a empatia delas diminui e uma vez com essa empatia diminuída ela começa sim a ser muito mais capaz de se tornar um sociopata. Aí tem uma frase dele no livro que eu também vou pedir licença para vocês para estar lendo aqui que diz assim Os poderosos subestimam a inteligência dos outros eles supõem que não veem seus abusos de poder e que sempre os estimam mesmo quando agem de maneira antiética ou seja, a gente consegue ver claramente aqui que as pessoas que estão no poder elas supõem que os outros podem ser abusados e que mesmo assim vão continuar endeusando-as por estarem simplesmente por estarem no poder Então pessoal, o poder sim ele pode nos subestimar mas aí vem uma pergunta o poder ele nos transforma ou o poder ele coloca para fora aquilo que já somos seja isso bom ou seja isso ruim essa é uma pergunta que os neurocientistas se fizeram durante muito tempo o que a neurociência tem mostrado atualmente o que os estudos têm mostrado é que na verdade ela depende das nossas motivações prévias por isso quando alguém recebe poder ela vai ter aí dois caminhos para trilhar ou ela vai trilhar com a tirania fazendo e agindo em prol de si mesmo o tempo inteiro ou ela vai fazer aquilo em prol da sociedade ou seja depende muito do porquê ela tinha antes de ter esse poder ou seja da motivação que ela tinha de quem ela é na sua essência então na verdade a gente tem que ter sim muito cuidado em quem a gente coloca no poder muitos de nós hoje sofremos com os impactos da política porque não sabemos escolher os nossos governantes não sabemos de fato escolher pessoas que tenham motivações que estão voltadas para o todo a gente não sabe reconhecer isso e realmente gente é muito difícil é muito difícil a gente saber reconhecer porque essas pessoas que normalmente querem o poder eles têm todas aquelas capacidades lá que a gente falou no início desse vídeo de persuasão de carisma e isso muitas vezes gera um engano em nós a gente acredita que essas pessoas tenham motivações sociais motivações que levam a algo que seja bom para o todo mas que muitas vezes quando ele chegar lá ele vai tirar a máscara e vai mostrar o que de fato veio então realmente a gente precisa estudar muito bem a gente precisa estar mais atento às ações prévias dessas pessoas que se colocam como opções para nos para liderar porque hoje é uma inversão na política no meu ponto de vista por quê? porque a gente sabe que os governantes nada mais são do que pessoas escolhidas pelo povo para falar pelo o povo né então ele está lá como se fosse a minha voz já que não dá para que cada um dos nossos brasileiros vote em cada uma das coisas que precisam ser feitas a gente coloca pessoas lá que são líderes e que ela representa a minha voz né mas o que que acontece hoje na política essas pessoas se empoderam e uma vez estando lá começam a ter os salários maiores do que todas as outras pessoas que isso não deveria ser já que são apenas líderes eles começam quando estão lá tem um monte de assessor né então a máquina a máquina do poder a máquina do Estado está hoje atualmente extremamente sobrecarregada né onde nós temos aí um monte de gente ganhando valores abusivos em relação aquilo que ganhamos aqui como sociedade né que está na base um salário enquanto um salário mínimo é mil trezentos e vinte atualmente hoje aqui dois mil e vinte e três a gente tem lá pessoas ganhando vinte e cinco mil reais mais do que isso além de uma quantidade infinita de assessores pessoas à sua volta cartão black ajuda de custo quer dizer a máquina não está mais entendendo a que veio ela perdeu ela perdeu o caminho ela perdeu a direção ela não sabe mais que o governo ele foi criado como um representante do povo e não para ser um opressor do povo né então para que a máquina possa funcionar a gente tem uma quantidade de impostos extremamente abusivo né a gente tem que trabalhar muitas vezes aí como dizem alguns especialistas um a dois meses por ano e eu acredito que atualmente seja até três meses por ano só para pagar imposto né então é muito complexo quando as pessoas que estão no poder elas perdem a essência do que ao que vieram do porquê estão ali e uma vez tendo o poder nas mãos gente é muito difícil a gente sabe que é muito difícil destruir esse isso tudo que foi criado porque eles tem o poder na mão ele tem a lei na mão e aí como é que faz para destruir tudo isso para começar do zero para resetar né é muito difícil né além da política também existem outras coisas por exemplo a dominação do homem sobre a mulher a gente sabe que existe aí na história mas isso veio por quê por conta do hormônio masculino né o hormônio masculino chamado testosterona ele diferencia o homem da mulher ele dá ele uma voz mais forte ele dá impulsividade ele dá força física né e essa condição de força e sabendo que a neurociência diz que a mulher tem muito mais capacidade de inteligência emocional e eu não quero dizer que que mulheres tem mais inteligência emocional do que homens porque isso vai muito de pessoa para pessoa e é por isso que a gente vai ver muitas vezes homens que só tem amigas mulheres porque são homens que tem mais inteligência emocional e ele procura os seus pares ele procura mulheres que pensam muito mais como ele assim como tem mulheres que tem também muito força ela tem essa impulsividade do homem né e aí elas tem mais amigos homens né isso é uma curiosidade que assim eu acho muito fantástico então não existe uma unanimidade mas a gente está falando aqui de um vamos dizer assim um percentual um pouco maior então o homem ele por saber intimamente não conscientemente inconsciente ele sabe que não conseguiria dominar a mulher porque a mulher tem mais inteligência emocional então ele age com força ele age com poder sobre ela e foi isso que fez com que o homem estivesse em condições de poder aí durante toda a história é o que faz muitas vezes o feminicídio acontecer é o que faz muitas vezes mulheres serem abusadas em seus próprios seus próprios lares no seu trabalho né e em muitos ambientes mas hoje a mulher está numa outra condição a mulher tem se empoderado né a mulher tem entendido que ela pode sim dominar né através de outros métodos e ela está aí já encontrando seu caminho e o equilíbrio gente é sempre a melhor condição eu não sou feminista né não estou aqui para fazer esse tipo de defesa mas sou em prol sim do equilíbrio o equilíbrio entre homens e mulheres direitos iguais entre homens e mulheres claro observando as condições de cada um observando as características de cada um observando as habilidades e competências de cada um que eu acho que é esse o caminho não é por ser homem mulher mas sim pela competência habilidade que ela tem para fazer para realizar aquela tarefa né também a gente pode trazer o contexto pais e filhos a gente sabe que as crianças quando nascem se você observar elas têm um poder sobre nós adultos com seu sorriso com a sua inocência assim como também os animais fazem conosco eles têm um poder né pela sua inocência pela sua fragilidade a criança ela exerce um poder enorme sobre nós então a gente aceita né aceita fazer aquilo que a criança deseja porque a gente entende que ela não tem maturidade que ela não tem consciência que ela está agindo com impulsos naturais né então a gente começa a ficar sob o controle das crianças mas essas crianças começam a crescer a gente começa a observar que elas estão se formando que elas vão agora adquirindo consciências das coisas e o que muitas vezes a gente faz é acreditar que crianças ainda muito pequenas já têm características de adulto e a gente começa a querer exercer o nosso poder porque começamos a nos sentir como iguais em relação a ela e a gente começa a entender que tipo assim agora eu já posso exercer força sobre ela só que na verdade ela ainda é um serzinho enquanto a gente é um serzão né e isso traz consequências enormes para essa criança no futuro quando ela recebe abusos de poder em casa né obviamente que a criança precisa de educação que ela precisa de controle ela precisa de um ambiente preparado para que ela possa crescer e não é fácil ser mãe não é fácil ser pai né e eu digo isso porque tenho dois filhos e sei o quanto que é difícil isso né tem um filho adolescente agora e é muito difícil a gente entender tipo quem é essa pessoa essa pessoa é um adulto já posso lidar com ele como adulto agora sim eu posso exercer o meu poder sobre ele eu posso já porque ele já tem poder também ou eu ainda preciso aguardar eu preciso ainda me colocar como igual e sem utilizar o poder e na verdade né gente os abusos eles vêm da falta de empatia né a gente não consegue se colocar no lugar da criança no lugar do adolescente e a gente começa a abusar da força que temos como pais né que no caso da família a gente é líder a gente é quem tem o poder a gente na verdade né precisa aprender a sentir raiva mas sem ferir sentir raiva sem machucar sem agredir sem dominância efetiva pra que a gente não minorize os nossos filhos né pra que a gente não faça com os nossos filhos um esmago emocional e tem uma frase muito boa de um livro da Thelma Abrão que é o livro educar é um ato de amor mas também é ciência que diz a partir do momento que eu aprendo a lidar com o que eu sinto eu aprendo a regular minhas emoções eu vou ensinar meus filhos a fazerem o mesmo não tem como querer respeito sem respeitar querer filhos emocionalmente saudáveis estando doentes emocionalmente ou querer filhos que saibam lidar com as próprias emoções se nós ainda não aprendemos a fazer isso né gente então é bem isso isso não funcionando só pra família mas também pra tudo se a gente não tiver empatia se a gente não fizer continuamente essa busca interna de quem somos nós como líderes independente do local onde estamos seja na igreja seja em casa seja no trabalho onde quer que a gente vá a gente pode se transformar num tirano sem perceber porque o nosso cérebro vai muitas vezes omitir certos pontos e a gente vai acreditar que tá fazendo a coisa certa e não é porque a gente acredita na coisa que está fazendo a coisa certa que a gente está fazendo a coisa certa né então algumas dicas importantes pra que a gente possa ser efetivo é que a gente nunca esqueça de ficar atento a essa sensação de poder ou seja o que que o poder tá causando em mim o que que o poder tá causando no meu próximo o que que o poder tá causando no meu líder né e se a gente de fato estiver lidando com algum líder abusivo a gente precisa mostrar pra ele que a gente tá vendo porque mesmo que a gente não acredite tem um trabalho que mostra que o líder ele se machuca também o líder ele também se magoa quando ele entende que magoou alguém através do poder só que muitas pessoas não tem coragem de dizer então quando você percebe que o seu líder tá sendo abusivo você precisa não entrar em conflito com ele mas mostrar pra ele que você está atento que você está vendo aquilo né e que a gente tá vendo que ele se transformou num tirano e ninguém quer se transformar num tirano a gente quer ter poder mas a gente também quer ter influência a gente quer ser amado né e uma vez que a gente se torna um tirano a gente nem tem influência e nem é amado a gente na verdade faz com que as pessoas façam as coisas por nós por medo e ninguém quer isso cem por cento a não ser que você seja um psicopata né outra coisa muito importante é praticar a humildade então você tem que não se impressionar com seus próprios atos mas sim reconhecer que outras pessoas te ajudaram a conquistar o que você conquistou e também você precisa entender que ainda há muito a ser feito e sempre mostrar isso pras pessoas que estão ao seu redor ou seja olha eu fiz isso aqui vocês me ajudaram mas tem muito a ser feito e cada um de vocês ainda pode brilhar se conseguir fazer isso que está faltando e sempre vai faltar né isso é um fato gente sempre vai faltar algo a ser feito porque o mundo ele está continuamente em progresso buscando progresso e nós como seres humanos não diferentes da natureza a gente também busca o progresso contínuo a terceira dica é esteja focado nos outros ou seja faça sempre questão de olhar quem está ao seu redor seja generoso se você conseguiu chegar lá use o seu poder para ajudar as pessoas para fazer com que outras pessoas também possam chegar lá para fazer com que outras pessoas consigam recuperar a dignidade perdida muitas vezes né então a generosidade pode nos ajudar a não nos transformarmos né nisso que a gente não quer ser um quarto item seria praticar o respeito ou seja a gente começar a recompensar as pessoas valorizar as pessoas fazer um elogio aos outros né respeitar ouvir as pessoas querem ser ouvidas elas querem ser reconhecidas elas querem que a gente cumprimente elas e elas querem também que a gente expresse a nossa gratidão por elas já que elas fazem tanto por nós uma última dica que eu quero deixar para vocês aqui é mude o contexto psicológico da impotência né não deixe que as pessoas que estão ao seu redor se tornem impotentes pelo seu poder então faça questão de sempre observar se você não está humilhando que se você não está colocando as pessoas na parede né se você com o seu poder e você está contribuindo e não retirando algo das pessoas que estão à sua volta então gente esse vídeo era para trazer essa reflexão era para fazer com que você entenda que o poder é realmente muito importante o poder faz parte da essência humana se a gente olhar desde a época das cavernas com certeza alguém liderou alguém levou essas pessoas para a caverna alguém estimulou as pessoas a plantar então durante os tempos né que foram se desenvolvendo sempre tivemos líderes pessoas que iam para o poder mas sempre com essa intenção de ajudar o próximo de fazer com que a sociedade crescesse né com o intuito de contribuir muitos se esqueceram e é por isso que temos tantas histórias feias para contar né mas eu espero que esse vídeo contribua para que você possa sim querer ser um líder querer estar no poder estar à frente de processos que ainda precisam ser realizados no mundo né mas que você não se esqueça da sua essência que você não esqueça para que venha tá bom espero de fato que esse conteúdo possa contribuir com você com a sua vida e com a sociedade à sua volta né e espero que você continue aqui nos acompanhando para mais conteúdos a gente ainda vai fazer alguns vídeos sobre poder em outros âmbitos da vida né e a gente espera que você nos acompanhe eu espero que você também possa compartilhar esse vídeo se fizer sentido dar um like né e também escrever aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto tão polêmico né eu trouxe aqui alguns pontos mas ainda tem tanta coisa para discutir sobre isso tá bom meus queridos meus amigos muita luz e muita paz e até o próximo vídeo tchau tchau tchau